Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazendo para vocês um passo a passo de um pano de prato personalizado. Então antes de começar o vídeo já deixem o seu like aí e vamos lá aprender. Bom meus amores, para estar fazendo o pano de prato a gente vai estar utilizando primeiramente o pano de prato né, esse aqui ele mede 45 cm de largura por 84 de comprimento, ele já está abanhado ó, então 45 cm de largura por 84 de comprimento. Vamos estar utilizando também uma faixa de tecido, esse tecido aqui é o tecido tricoline tá 100% algodão, com 19 cm de altura por 52 de comprimento. Vamos estar usando bordado inglês, também com 52 cm de comprimento e eu vou estar utilizando um trançado de fita de cetim. Inclusive gente, eu vou estar deixando um link aqui nos cards tá, e no box de informações do vídeo em que eu ensino tá fazendo passo a passo desse trançado. Inclusive são dois vídeos, então vou deixar aqui linkado, para depois vocês irem lá conferir o passo a passo. Vou pegar o pano de prato ó, a barra dele com 45 cm de largura, linha, o lado direito dele está para cima, vou pegar a faixa de tecido, lado direito e vou posicionar ela assim ó, pano de prato aqui, vou deixar ela tá abanhado aqui embaixo, lembrando que o pano de prato está com o lado direito para cima e o lado direito do barradinho vai ficar para baixo. Vou posicionar ele assim, deixando mais ou menos um centímetro e meio de cada lado, deixo ele bem centralizado e vou passar uma costura aqui em cima ó, mais ou menos em um centímetro, na parte de baixo, de baixo todinha tá. Passei a costura aqui ó, lado direito do pano de prato com o avesso do barradinho ó, deixei mais ou menos um centímetro e meio de distância aqui de cada lado. Agora a gente vai jogar essa barrinha para cima, assim ó, antes, nas laterais aqui eu vou dobrar essa parte para dentro ó, deixando bem alinhadinha com o pano de prato. Ó, vou vincar aqui ó, para ficar para dentro, isso dos dois lados, aí eu vou passar ferro nessa parte aqui ó, deixando bem alinhadinha com o pano de prato. Passei ferro nas laterais, jogo para cima essa parte e vou passar ferro. Passei ferro ó, deixei as laterais dobradas para dentro, bem certinha alinhada com o tecido, agora eu vou passar uma costura aqui para fechar essa lateral, desse lado e desse outro, vou deixar essa parte aqui aberta. Ó, meus amores, depois de costurar as laterais, eu vou vir com o bordado inglês, vou deixar o lado certinho para cima e posicionar ele rente com o tecido aqui, deixando mais ou menos ó, a sobra de um lado e do outro. A partir dessa sobra, eu vou estar dobrando para dentro ó, assim, vou prender com o alfinete aqui, deixo bem rente com o tecido, tá? Do outro lado ó, vou passar na mão para não ficar sobra no meio, e esse lado aqui também eu vou dobrar para dentro e prender com o alfinete, que eu vou estar costurando esse bordado inglês no pano de prato. Aí depois de costurar esse bordado inglês aqui, eu vou vir com o trançado de fita e posicionar ó, na margem do bordado, que é bem certinho em cima, vou dobrar uma parte para dentro desse lado ó, deixa eu prender aqui com o alfinete para ficar bem explicadinho para vocês. Ó, bem rente, e desse lado aqui, mesma coisa, vou dobrar para dentro e costurar. No bordado inglês, eu só vou precisar costurar as laterais, porque quando eu for costurar o trançado, eu vou passar a costura aqui em cima e embaixo, ó, já vai prendendo o bordado inglês junto. Então, vou passar a costura nas laterais e em volta do trançado. Pronto, já costurei o trançado e o bordado inglês, ó, como é que ficou. Atrás não vai ficar mostrando nenhum tecido, ó, parte de trás. Agora, a gente vai estar fazendo o lacinho. E para estar fazendo ele, é bem fácil e gasta pouco. Eu vou estar precisando de dois pedacinhos de tecido, tá? Esse primeiro aqui, lembra que é tecido tricoline, tá? Essa barrinha aqui, essa faixinha, tá medindo 10 centímetros de largura por 15 de comprimento. E vou também estar precisando de um pedacinho com 3 centímetros de largura com 8 de comprimento. Essa parte aqui, eu vou vir pelo avesso e pelo lado de 15 centímetros, eu vou fazer um barradinho aqui, ó. Vou abanhar essa parte, ó. Dobro assim e vou costurar. Essa parte de baixo aqui, mesma coisa, ó. Faço duas dobrinhas. E vou costurar. Depois de passar a costura aqui e aqui, eu vou vir pelo lado direito do tecido. Vou unir, ó, pontinha com pontinha. Marcar o centro do tecido, ó. Eu vou fazer assim. Essa parte vai ficar passando um pouco do meio. E essa outra, eu vou jogar por cima. Aqui assim, ó. Tá a marcação do meio. Coloco passando um pouquinho. E essa outra, eu vou passar em cima dessa dobra, ó. Vai ficar assim. Ó. Parte de baixo e essa por cima. Aí, depois de costurar as duas partes e fazer esse passo, eu vou passar uma costura aqui, deixando um pezinho de máquina. Desse lado e desse outro. Já costurei nas laterais, ó. E fiz o abanhado. Agora, eu vou tá desvirando. Ó. Desviro toda a peça. E vou tá ajeitando os cantinhos com a tesoura, tá? Pra ficar bem pontudinho. Depois que fazer isso, gente, vocês passem ferro. Essa parte assim, ó. Como é que vai ficar. Vou tá pegando essa parte aqui, ó. De três centímetros. E vou dobrar. Deixando ele no formato de viés. Ó. Vou dobrar ele assim. E vou posicionar ele no meio do laço. Vou juntar as duas pontinhas aqui atrás. Ó. Feito isso assim. E vou passar uma costura aqui, gente. Aí, só depois que costurar, é que eu vou tá ajeitando as pontinhas dele. Ó. Passei a costura aqui, ó. Bem no cantinho. Vai ficar assim pelo lado da frente. Agora, eu vou cortar a renta e a costura. Ó. Cortei. Vem arrumando o laço, ó. A parte da frente vai ficar assim. E a costura vai ficar aqui, ó. Eu deixei ela centralizada na parte de trás do laço. Agora, eu vou vir com o pano de prato. Vou marcar o meio do pano. E vou posicionar o lacinho onde eu quero. Ó. Aqui em cima do trançado. Assim. Ou aqui em cima. E é só costurar nessa parte aqui do meio, formando um quadradinho. E ficou assim, ó. O lacinho depois de costurado. O avesso não vai ficar mostrando nada. E o passo a passo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, eu vou estar deixando o link do passo a passo do trançado. Aqui nos cards e no box de informações. Então, é isso. E até o próximo passo a passo aqui no canal. Tchau. Tchau.